O Palmeiras tem o goleiro Marcos número 1, veja só como está diferente, o ala direita é Gustavo número 2, o zagueiro de área pela direita é Cláudio número 3, o Wagner que teoricamente lateral esquerdo joga como o antigo quarto zagueiro com o número 4, o Elivelton vem na ala esquerda meia dúzia. Daí para frente tudo bem, no meio campo o Galeano com a número 5, Flávio Conceição com a número 8, a ligação pela direita com o Rincón número 7, pela esquerda com o Djalminha o craque do time no momento número 10, na frente um ataque de respeito Luizão com a número 9 e Viola com a número 11 o técnico Evanderlei Luxemburgo. Aí portanto o time do Paulo, o São Paulo vem com o Zete o goleiro número 1, Belete pela ala direita número 2, Pedro Luiz zagueiro número 3, Bordom zagueiro pela esquerda número 4, o ala esquerda é Serginho meia dúzia. No meio campo vem com 3 cabeças de área praticamente, Axel com a número 5, o Valber jogando ali quase que um terceiro zagueiro com a número 8, o Di Jair com a número 10 e o Denilson fazendo a ligação e também peça ofensiva pela esquerda. A número 11 na frente, Miller com a número 7 e Aristissabal, o colombiano Aristissabal com a número 9, o técnico é Carlos Alberto Parreira. Vamos ao início do jogo, a saída pertence ao São Paulo. O Palmeiras tentando recuperar a liderança, o Guarani com um jogo difícil com o esporte, terminando agora, já já você vai ter todos os resultados. O Cruzeiro jogando contra o Criciúma também atrás dessa liderança e o São Paulo tentando se recuperar dentro do campeonato. Autoriza o árbitro, o Léo Feldman começa o jogo do Parque Antártica, mexe na bola o time do São Paulo e já vai a luta, já vai pra cima. Pintou lá atrás o corte do Cláudio. E a primeira falta do jogo. Aí o Palmeiras, uniforme tradicional, calções brancos, a camisa verde com listras brancas em verticais. E o São Paulo com a sua camisa tradicional, branca, com as listras horizontais em vermelho e preto, com calções negros pra facilitar o visual dos dois times. Tá preocupado lá o Marcos. Barreira de quatro jogadores, o Léo Feldman tá por ali, são cinco jogadores do São Paulo, você vai ver próximos a bola aí. Agora fica um mais atrás, olha, cinco, sai um jogador do São Paulo. E o Léo Feldman já tá ali discutindo com os jogadores do Palmeiras, o Galeano que é o homem base, querendo a barreira na posição correta. O Miller sai da bola, a bola rolada pra trás, batida direto pro gol, passou à direita do gol de Marcos. O de Jair, a bola foi rolada pra ele. Olha só como ele sai, de trás da barreira, bate forte, dá o primeiro susto ali no Marcos. E o Palmeiras sai jogando. Ele vê o Alton lá pela esquerda. Lançamento na frente na tentativa de Viola. Apenas acompanhou o Belete. É só lateral para o time do São Paulo. São os primeiros movimentos, neste primeiro tempo. No 0x0, em São Paulo e Palmeiras. Neste domingo, 29 de setembro. Aí o detalhe do lance. O futebol brasileiro tem mais dois herdeiros, né? Nasceram os gêmeos, filhos do nosso ministro Edson Arantes Nascimento, do nosso Pelé. Prematuros. Mas Deus há de cuidar e olhar por eles. Vai correr tudo bem. Uma menina e um menino. Pelé tá lá junto com Dona Síria, sua esposa. E o Brasil inteiro fica feliz. Aí com os nascimentos. Com o nascimento dos filhos do rei. Mais dois, né? Aí o São Paulo, a bola batida pra frente. Galeano chega no corte. Elivelton vem na bola. Levou vantagem a Aristizaba. Oeste é Belete. Bola tocada mais atrás. Pedro Luiz batendo pra frente. A tentativa era do Serginho aqui pela esquerda. O corte foi feito. Aí o bordão. Dois times começam com vontade. E Jair parte com a bola dominada. Trabalha com o Denilson. Encara a marcação. Tenta a linha de fundo. Faz o cruzamento. Encontra ali ajudando ali atrás. Elivelton vem na bola. Melhor para o São Paulo. Galeano também tenta o corte. Flávio Conceição. A sobra do Serginho. Arriscou. Bateu direto pro gol. O Marcos pegou. Princípio do jogo. O São Paulo vai com tudo. Pra cima do Palmeiras. Três minutos e trinta e cinco. Nesse primeiro tempo aqui no Parque Antártico. É a promessa de um grande jogo pra você curtir na Globo. Aqui estamos falando aí de boas notícias no esporte. Uma grande notícia hoje. Depois deste ataque. Aí o lançamento pra Luizão. Ele encara a marcação do bordão. Zete evita ou tenta evitar a saída do escanteio. E não consegue. Hoje as meninas do Brasil. As meninas do vôlei do Brasil. Conseguiram uma conquista fantástica no Grand Prix. Foram três vitórias em Thai Break. 100 por 3 a 2. Em cima de Cuba. Em cima da China. E hoje em cima da Rússia. Uma vitória heróica. Daqui a pouco a gente fala. Aí o cruzamento pra área. Subiu o Zete. Fez a defesa. Com jogadoras suspensas. Outras machucadas. Eram só oito. Seis titulares. Sendo que só duas dos titulares das Olimpíadas. Duas reservas. Uma livre e outra reserva de levantadora. E mesmo assim uma vitória fantástica. Em cima da Rússia. Conquistando. Invicta. No quadrangular final. O Grand Prix. Na grande conquista do esporte brasileiro. Do vôlei feminino do Brasil. Aí a tentativa do São Paulo. Lá pela direita. O Miller tentava a jogada. Ficou no chão. A falta foi marcada. E o lance favorece ao São Paulo. Inclusive com uma renovação fantástica no vôlei. Porque Ana Moussa estava machucada. Ana Paula suspensa. A Marcia Ful não estava mais na seleção. A Ida também não. A Ilma também. Não se recuperou. Olha a bola batida. Direto pro gol. Direto pra fora. Tiro de meta para o Palmeiras. Grande vitória do vôlei feminino. De parabéns as meninas do Brasil. Aí a torcida. Que é boa no Parque Antártica. Neste 0x0 de São Paulo e Palmeiras. Passamos aí dos 5 minutos deste primeiro tempo. A bola tocada na frente para Djalminha. Não vale nada. Subiu a bandeira de Paulo. Jorge Alves. Que você vê aí. Marcando o impedimento de Djalminha. O capitão do time do Palmeiras. E consequentemente a bronca da torcida. Já que o Palmeiras joga em casa. Pedro Luiz sai jogando lá pela direita com o Belete. Encosta por lá o Valber. Toca do meio para a Di Jair. Mais atrás o Axel. Depois a gente quer saber do Falcão. Se o Valber joga como zagueiro. Se é um terceiro zagueiro. Ou seria homem de meio campo mesmo. Falcão está de olho. Aí o Serginho. Flávio Conceição aperta na marcação. E o lateral. É da equipe do São Paulo. O Valber faz a função do Edmilson. Ele está jogando na meia ligação. O Axel na frente dos zagueiros. E ele um pouco mais na frente pelo lado direito. O lado esquerdo de Jair. E o Denilson em fazer o quarto homem. São Paulo começou marcando muito mais forte. E Miller com uma vontade impressionante. Mas o Palmeiras é um grande time. Que é muito talento. É um grande jogo por enquanto. Nesses primeiros seis minutos. E aí vem o São Paulo de novo. Olha a tentativa. Denilson. Cruzamento. Aperta o São Paulo. Flávio Conceição tira de qualquer maneira. Briga por ela. Viola. Deu duro em cima dele. Bordom. A sobra do Valber. Eu sempre achei que aí ele joga muito mais bola. Belete vai ao apoio. Lá vem o São Paulo. A bola cruzada. A tentativa do aproveitamento do Denilson aqui na esquerda. Tem a chance aí de novo cruzamento. Ele vai para cima da marcação do Gustavo. Chega por lá também o Cláudio. Melhor para a defesa do Palmeiras. Melhor para o Cláudio. Djalminha. São duas grandes equipes do futebol brasileiro. Está bonito o gramado do Parque Antártico. A bola está rolando fácil. Daí o Palmeiras tocando. E a falta em cima do Flávio Conceição. Aqui ficou o cartão amarelo para o Djair. Na entrevista, antes do jogo, o técnico Carlos Alberto Parreira não abriu totalmente o jogo. Mas na preleção dada aos jogadores, ele justificou a escalação do Valber. Jogador que tem mais velocidade que Edmilson para apoiar o ataque e voltar a ajudar na marcação. Aí a tentativa do cruzamento. A bola vem na direção de Viola. Ele evita a saída. Foi empurrado. Vai para o chão. Portanto, já tivemos o primeiro cartão amarelo do jogo. Cruzamento. Bola na área. Lá vai para o Palmeiras. Subiu. Pedro Luiz tirou de cabeça. O Tomé confirma aí o cartão amarelo. É para o camisa 10 do São Paulo, o Djair. Você já viu aí, inclusive, a confirmação no vídeo. Só mesmo para a minha marcação aqui. Para a gente ficar de olho no juiz. Ver se ele não dá dois amarelos para um só. Aí o Flávio. Gira pela direita com o Gustavo. A inversão da jogada do Flávio. Buscando o Elivelton no apoio lá pela esquerda. Ele também vai bem nessa posição de ala, viu? O Alcão também está de olho. Olha o Elivelton. Olha o cruzamento para a Viola. Fechou. Fechou junto com ele. Serginho tirou. Pedro Luiz completa. Axel gira o corpo. Sai na boa. Na velocidade. Sai de quatro jogadores. Aí veio o Gustavo e tocou para a frente. Djalminha. Encara a marcação do Valber. Saiu do Valber. Fez o toque. Para ele, Elivelton. Vai passando pela esquerda o próprio Djalminha. Cruzamento. Tentativa de Luizão. Tirou o Bordom. Vem buscar o Denilson. O giro para a frente é errado. A sobra de Flávio Conceição. Veio por trás. Aristizaba o tirou do Flávio. Deu um bico na bola. E o lateral é do Palmeiras. Aí o Aristizaba. Rincon. Mais atrás, Galeano. Daí para Djalminha. Rolou fácil porque conhece. Deixou com ele, Elivelton. Fez a finta em cima do Belete. A recuperação do Valber. Bem Galeano no lance. Elivelton. Ele é a marcação do Belete. Aliás, Djalminha. O Pedro Luiz sai na marcação. Djalminha tenta o cruzamento. A bola bate no Pedro. Aí pela linha de lado. O lateral é do Palmeiras. Aí voltando ali o capitão de Djalminha. E a torcida grita. De Djalminha, Djalminha. Rincon toca na bola. O Almeiras se ajeita no campo intermediário ofensivo. De Jair vem no combate. Rincon volta. Orienta o Galeano para que ele trabalhe com o Flávio Conceição. Ele não obedece. Trabalha errado. Dá de graça para Denilson. Aí o Miller. Já limpou o lance. Já tocou para Denilson. Ligeiro. Já botou na frente. Saiu o Wagner para fazer a falta. E vai tomar cartão, Arnaldo. Correto. O Wagner praticou a falta para parar a jogada. Porque o Denilson ia com tudo. Parar a jogada. É ante-jogo. Ante-jogo. Cartão amarelo. O Wagner dizia antes da partida que esse é o grande jogo dele do ano. Até porque ele só jogou cinco minutos até aqui nesse Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Há duas semanas atrás. E quem pode estar estranhando, vamos esperar esse ataque aí. Para falar depois da defesa do Palmeiras. Aí vem o São Paulo. Serginho tanto lance. Mas a finta em cima do Gustavo. Abra o espaço. Cobertura lá atrás foi do Galeano. O Luizão tenta partir. E o juiz dá a falta do Axel em cima do Luizão. Aí o lance. E cartão amarelo também para o Axel. Ele agarrou o adversário. E a câmera mostrou, a imagem mostrou, foi clara. E agarraram é cartão amarelo. É o terceiro. Aí o Rincon. Colombiano de um lado, Rincon. Fred Rincon de um lado, do outro. Aristizaba. Eles são companheiros na seleção colombiana. Viaja um amanhã para a Colômbia. A partida pelas eliminatórias. Já que o Brasil já está classificado para a Copa. Olha o Viola. Chegou. Foi para o chão. Ficou pedindo a falta. O Axel levou vantagem. Eu dizia que quem possa estar estranhando aí o Júnior Segundo. Ausente. O Palmeiras não tem nenhum titular na defesa. E o que seria o reserva natural Júnior Segundo. O Luxemburgo deu uma declaração. Dizendo que quer preservar o rapaz. Tem apenas 19 anos. Que ele teve muito mal na goleada. Tomou de 5 do Bragantino. E ele não quer queimar o jogador. Que ele acredita muito no futuro desse Júnior Segundo. Está certo ele, Falcão? Está certo, Gal. Está certo. Uma coisa é ele jogar com o Kleber lá da área. Com o Cafu na lateral direita. E com o Júnior na lateral esquerda. Ele entra no time titular. Numa defesa reserva. O Vanderlei está pensando certo. Está preservando um jogador de futuro. Aí o Serginho. Vai para cima da marcação. Passamos aí dos 12 minutos. 0 a 0 no primeiro tempo. O jogo corrido. O jogo não para. Denilson. E a falta em cima dele. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Prazer maior que esse. Só duas Coca-Colas. Você viu a falta ali do Flávio Conceição. E o lance que favorece o time do São Paulo. Léo Feldman vai passando ali. Flávio Conceição vai voltando. O Serginho já fez a movimentação. Trabalhou lá pela direita com o Belete. Miller e Aristizabal. Esperam na área. Vai subir o Miller. Ainda sobra do São Paulo. De Jair. Para Aristizabal. De Jair bateu para o gol. Com habilidade. Com o lado do pé. O Marcos caiu para fazer bonita a defesa. Aí a repetição ia passando da bola. O De Jair deu um tapa. Como eles dizem lá no campo. Deu um tapa na bola. E o Marcos pegou. Complementando a informação a respeito do Axel. Ele era um dos cinco jogadores do São Paulo. Que entraram em campo pendurados. Portanto, Axel não joga a próxima partida do São Paulo. Que é contra o Flamengo. Quarta-feira aqui no Morumbi. Aí o Vanderlei Luxemburgo. Hoje não está de paletóia e gravata não. Ali só de camisa esporte. Está fazendo um pouco de calor. E ainda não levantou do banco. Daqui a pouco ele começa a levantar. Vamos aí. Aos treze minutos deste primeiro tempo. Zero a zero. Palmeiras e São Paulo no Parque Antártico. O jogo é bom. O Valber fica mandando o Belete subir com a bola. Está aí o Valber. Toca-toca errado. Deu de graça para ele, Velton. Flávio ficou pedindo ali perto. Ele, Velton, perdeu a bola. Valber recuperou para o São Paulo. Aí aparece o Di Jair. Rola na frente para Aristizábal. Ele é habilidoso. A marcação em cima dele do Cláudio. Já recebe Denilson. Abre o espaço. Ele pode até bater. Faz o cruzamento. Mergulha o Wagner para atirar de lá. Insiste o São Paulo. Outra vez Di Jair. Abre o espaço. Pode até bater para o gol. Preferiu o toque com o Miller para Aristizábal. Jogou para fora, mas não valia mais nada. Era marcado o impedimento. Subiu lá a bandeira do Luiz Leitão. Mais uma triangulação bonita de Jair, Miller e Aristizábal. Aí você tem o lance, ó. Arnaldo, para você. O toque do Miller. Quando tocou o Miller está impedido, né? No momento do toque a imagem mostra clara. O colombiano estava um metro na frente, portanto impedimento. Mesmo assim ele teria perdido o gol porque chegou para dar um tapa na bola. Jogou à esquerda do gol do Marcos. Mas foi mais um bom momento do São Paulo e um jogo que começa muito bem. Ele e Velton. O lançamento para Luizão. Bordão escorou de cabeça. Pedro Luiz. Aí o Belete. Outra vez o Pedro Luiz. Insiste com o Belete, fica meio preso ali na marcação do Viola. Valber é quem recebe. Se solta pelo meio campo. Faz um bom toque para a de Jair. Aí o Denilson. Abertura lá pela direita com o Belete. Miller pedindo na área. Vem cruzamento. Quem tira é Galeano. Ele e Velton. Rincontrava por ali. Tocou no Viola. Falta em cima dele na entrada. Por trás passamos dos 15 minutos no primeiro tempo. 0 a 0 Palmeiras em São Paulo. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Card. Só ele tem um Itaú de vantagens. Aí o lançamento pela esquerda para Luizão. Ele vai encarar a marcação. Pedro Luiz tenta a finta. Pedro Luiz por baixo faz o corte. Belete fica com a sobra. Pois eu queria deixar aqui uma colocação para o Falcão. Uma coisa que fica na minha cabeça. Desde quando o Valber jogava na própria seleção brasileira. Com o Carlos Alberto Parreira e com o São Paulo no São Paulo. Com o Tele. Jogador de muita habilidade que tem um problema sério de impulsão e de posicionamento para cortar o lance de cabeça na área. Eu sempre imaginei. Se um dia eu fosse técnico dele ia colocar jogando no meio campo. Para aproveitar a habilidade e não ter essa deficiência de impulsão e de posicionamento para o corte da bola alta. Tá ele aí ó. Depois o Falcão fala o que que acha do Valber jogando ali no meio campo. Axel. Belete. Tem o Valber mais atrás. Prefere o lançamento para Miller. Chega bem na parada o Claudio. Faz o corte. O toque para a viola. Pedro Luiz deu duro. Sobra de Djalminha. Ele dá sequência fácil no jogo. O Rincon parte lá pela esquerda. Viola mais atrás. Luizão na área. Ainda Rincon. Tenta o lance. Cruzamento. O Zé. Te cai para fazer a defesa. Vamos responder a tua pergunta. O Valber tem uma excelente técnica. Eu prefiro ele. Claro ele pode jogar de zagueiro se tiver um companheiro que cabe esse aí bem. Mas eu prefiro ele no meio campo como primeiro volante. Na função do Axel. Não onde ele está jogando lá na frente. Que é mais difícil. Mas o São Paulo está melhor no jogo. Porque o Palmeiras não marca bem o time do São Paulo. E o São Paulo é rápido. Sai com habilidade. E o Palmeiras surpreende. Por quê? Porque tem o Jalminho e o Rincon que no contra-ataque consegue surpreender. É um grande jogo até aqui. E lá vem o São Paulo. A tabela. Bola voltada para a Belete. Lá vem cruzamento para a área direção de Miller. Quem chegou foi Cláudio fazendo o corte. E mestre, telesantando algumas vezes. Colocou o Valber para jogar como primeiro cabeça de área. Como primeiro jogador de meio campo realmente. Aí você está vendo o Denilson. E a marcação do Gustavo. Bola lançada direto para a área. Olha a chance do São Paulo na trave. No bate e rebate. A bola sobrou. Aristizaba o giro. E jogou na trave esquerda. Olha o contra-ataque do Palmeiras. Ela vai chegando ali para o Zet. Globo e você tudo a ver. Raider. Dê férias para seus pés. Use Raider. Aí parte o Valber. Toca de lado. Recebe Serginho. De novo com o Valber. Daí para a Di Jair. Miller. Tenta de calcanhar para Aristizaba. Chega Wagner. Houve falta ali do Aristizaba. Em cima do Wagner. Está a marcação do Léo Feldman. Quando ele lê no Xembu. Como disse o Falcão. Já saiu ali do banco de reserva. Já está na lateral gritando. A bola foi na trave. Olha ele aí. Está gostando não. Está fazendo sinal lá para a defesa. Esse negócio de ficar um contra um com Aristizaba e com o Miller complica. É exatamente isso que ele pede ao Wagner e ao Cláudio. Os dois têm muita habilidade. O Miller e o Aristizaba. Nesse caso um zagueiro. Um lateral tem que entrar para pegar o Aristizaba. Para sobrar um zagueiro. O gente que está jogando está sem sobra. Aí vem o Luizão. Adianta demais. Chega Pedro Luiz. De Jair. Axel. Fala para Miller. Já parte o Denilson aqui na esquerda. Já já ele já vai ter o apoio do Serginho. Você vai ver ele passar aí. Já passa o Serginho. Aí o Denilson. Tenta a finta. Galeano bem no lance. A sobra foi do Gustavo. Galeano. Toca mal com o Gustavo. Denilson. Olha o cruzamento. Wagner tira. Insiste Serginho. Lá vem o Marcos. Foi lá em cima é dele. Que jogão, hein? Rincon. Lá vem Palmeiras. Flávio Conceição. Faz bem o toque no meio para Djalma. Que coisa. De calcanhar. Achou o Gustavo aqui na direita. Aí para cima da marcação. Olha o cruzamento. Viola fechava. Impedido. Zete saiu do gol. Subiu ali a bandeira outra vez do Paulo Jorge Alves. Marcando o impedimento do Viola. O Zete fazia a defesa. Mas o impedimento já era marcado. Você confere aí. Você vê ali que o Viola está ali realmente na frente na hora do lançamento. É. E ele tem bons motivos para estar bastante animado com esse jogo. O Viola está estreando diante da torcida do Palmeiras aqui. E também nunca marcou um gol em sua carreira no Zete. Aí de Jalminha parte de novo. Leva vantagem em cima do Serginho. Tocou para Luizão. Que bola. Olha a chance. Adiantou demais. Viola chegou. Rincol. Gol. Rincol. É. É do Palmeiras. Rincol. Número 11. Aos 20 minutos do primeiro tempo. A enfiada de Djalminha para Luizão. Ele adiantou demais no primeiro lance. Perdeu o ângulo. Olha só. Como ele vem chegando na bola. Ele dá o tranco de ombro. Leva vantagem. Aí adianta demais na perna esquerda. Ela toca no Zete. Não deu por Pedro Luiz. Fred Rincol. Chegou. Meteu o pé esquerdo na bola. E saiu para o abraço. O quinto gol de Rincol. Em 11 jogos no campeonato. 1 para o Palmeiras. 0 para o São Paulo. Esse jogo vai pegar fogo. Falcão dizia que o São Paulo estava tão bem. O Palmeiras mostra a sua força. Vai lá e faz o gol. Vamos ter um grande clássico, Falcão. É. Não é justo esse gol do Palmeiras. Embora tenha ganho. O São Paulo estava melhor no jogo. Chegava mais. Mas eu dizia também que a vantagem do time do Palmeiras é a habilidade do Djalminha. Jogadores com experiência. Rincol. Mais um aviso detalhe da falta aí. Enfim. Eu acho que é um grande jogo justamente por isso. É um jogo que pode acontecer de tudo. Porque são duas grandes equipes. O São Paulo faz hoje a melhor apresentação no campeonato. Galvão. Ou para o Palmeiras. 0 para o São Paulo. Faz a festa. A torcida do Palmeiras no Parque Antártica. Flávio Conceição. Adianta animais e perde o lance. Lá vem contra-ataque do São Paulo. Se segura aí que o jogo é bom. Aí o lançamento para Aristizaba. Que já meteu uma na trave. Miller está pedindo do outro lado. Vem para o Miller. Sai o Marcos. Para fazer a defesa. A galera gostou. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Um grande jogo. Pede uma grande cerveja. Está revendo aí a grande saída do Marcos. E o Palmeiras já domina com o Djalminha. E o Palmeiras fez um gol, Galvão. Justamente no setor onde o próprio técnico Parreira acha vulnerável na equipe do São Paulo. O Serginho para ele é um grande apoiador. Mas tem deficiências na marcação. E é um jogador que nas próximas partidas pode perder a posição para André. Se André não falar mais bobagens antes das partidas. Se respeitar o Parreira que está aí. Técnico vice-campeão brasileiro com o Bragantino. Campeão brasileiro com o Fluminense. Campeão do mundo. Várias copas do mundo. Tem que ser respeitado o Parreira. O André Luiz tem que jogar a bola. Aí o Wagner. Lá atrás o Marcos batendo para frente. Hoje o André Luiz está no banco. E com habilidade. Deixa no chão. Grande jogador ex-colombiano. Faz abertura aqui para Gustavo. Ele corre e não consegue evitar a saída. É só lateral para o São Paulo. Sai de baixo. As confusões de uma família que é um escândalo. Hoje depois do Fantástico. Está bem o juiz Arnaldo? Está bem num jogo difícil, corrido, pegado. E ele com três cartões amarelos acalmou os jogadores. E apita bem até o momento. Aí o Léo Feldman. Você vê aí o detalhe. E a torcida do São Paulo já ensaia um coro aqui pedindo o atacante Valdir no time. É. Todo jogo eles ficam aí nos ouvidos do Parreira. Aí o lançamento para frente. Axel chega. Toca errado. Luizão ajeitou para a Viola. Tentou a devolução. Estava impedindo o Luizão. Bandeira deu. O Léo Feldman mandou seguir porque o São Paulo levou vantagem. Belete é quem tem o domínio. Daqui a pouco nós vamos confirmar para vocês todos os resultados desta rodada de hoje. Rodada importante em cada resultado aí. Impressionante, hein? Um Vitória que vinha embalado com Vitórias. Tomou goleada do Juventude. Flamengo ganhou do Goiás bem na inauguração de mais um belo estádio no Brasil. Na cidade de Jataí. Para 40 mil pessoas em Goiás. Já já todos os resultados. Olha agora a batida por sobre o gol do Marcos. Está faltando o resultado do jogo do Cruzeiro com o Criciúma para terminar. Mas vamos confirmar já já. Está em andamento ainda o jogo do Cruzeiro. Está no finalzinho. Mas você já vai começar a ter aí os resultados. Porque você sabe que no show do intervalo você vai ter os principais gols desta rodada de hoje. Aí o de Jair. Já já você vai ter esses resultados. Aristissábalo para de Jair. Tenta botar na frente. Chegou brigando por ela Denilson. Insiste de Jair. Melhor para o Palmeiras. Está sentindo muito o jogador do Palmeiras ali, hein? Está pedindo substituição o Cláudio. O Cláudio sentiu a pancada. Ele pediu o atendimento. Viola tenta a tabela ali com o de Jalminha. Já se levantou. Ele assustou. Mas ele foi mais no susto na pancada, hein? É que o Cláudio ficou 28 dias sem jogar por causa de um problema na coxa direita. Então quando ele caiu já pediu atendimento. Girou os dedos assim no ar. Como se estivesse pedindo também substituição. Agora ele está lá fazendo alongamento. Vamos começar com os resultados aí. Está aí o Cláudio aí, ó. Está tudo bem com ele. Aí. Não foi no Serra Dourada. Isso é o que eu dizia. Foi na inauguração do novo estádio na cidade de Jatai. Vai sair o Cláudio daqui a pouco, hein? Flamengo 3x1 em cima do Goiás. No Caio Martins. Botafogo 5x0 no Bragantino. Em São Januário empate. No Clássico Vasco 0, Corinthians 0. Na estreia do Nelsinho no time do Corinthians. E o jogo do Goiás foi a estreia do ex-técnico do Corinthians, o Espinosa no time do Goiás. No Olímpico, no último minuto, o Grêmio ganhou da Portuguesa 1x0. Último minuto do segundo tempo. O Sport 1x0 em cima do Guarani. O Sport segue bem demais no campeonato. Vai lá para cima. O Paraná continua na sua trajetória terrível. Atlético Paranaense no Clássico 4x1 no Paraná. Está sentindo realmente o Cláudio estava certo. Ou o Mauro Naves. Aí a sequência, um instantinho, Mauro. O Cruzeiro 2x0 no Criciúma. O Cruzeiro com isso vai para 24 pontos. O Guarani perdeu. Se o Palmeiras perder aqui, o Cruzeiro é líder, hein? Se o Palmeiras perder aqui, o Palmeiras está ganhando. Se o Palmeiras perder aqui, o Cruzeiro vai buscar essa liderança. E aí você vê o resultado da vitória do Atlético. O Atlético também indo a 21 pontos. Está muito bem posicionado. E o Juventude, olha só, lá no Barradão. Lá em Salvador, onde o Vitória vem de vitórias consecutivas. 5x0, Juventude, em cima do Vitória. É importante. O Sport venceu o Guarani, que era o líder. O Palmeiras agora, por enquanto, é o líder. Mas se o Palmeiras não vencer aqui, o Cruzeiro vencendo, o Cruzeiro vai para a liderança. E o jogo do Criciúma não foi lá em Florianópolis, não. Não foi em Criciúma. Foi em Caxias do Sul, porque o Criciúma tinha perdido o mando de campo. É, o estádio está interditado. Olha, o Júnior segundo já está em campo com a camisa número 13. Não deu mesmo para o Cláudio. Ele, como eu dizia, ficou 28 dias parado por causa de um problema na coxa direita. E sai, inclusive, chorando aqui de campo agora. Está certo, Mauro. Estava certo você. Ele fez o sinal pedindo atendimento desesperado. Depois levantou, andou, feitou ali um alongamento. Não aguentou, não. Não deu para ele. Estava certo, Mauro. É, e o Luxemburgo teve que colocar o Júnior segundo logo ainda no início do jogo. Camisa 13 para Júnior segundo. Luizão acabou de tomar cartão amarelo. Vamos aí com 27 minutos e 30 deste primeiro tempo. Um para o Palmeiras, zero para o São Paulo. Um grande jogo para você. Aí o Gustavo. Toca para a Viola. Tenta a finta. Já vieram no corpo do Viola o Bordão. O Viola está se irritando com o Bordão. Aí como ele pegou ali o pé esquerdo do Viola. O Viola já está se irritando com o Bordão. Vamos nos aproximando dos 28 minutos. 1 a 0 para o Palmeiras. Aí de Jauminha tocando mais atrás. Flávio Conceição. Rincón, o homem do gol. Outra vez o Flávio. Chega de bom ladrão ali o Denilson no meio de três. Faz bem o toque para de Jair. Já tem o Valber. Daí para a Valber. Outra vez para de Jair. Miller se mexe na frente. Está livre o Miller. A bola é tocada para ele. Linda a finta em cima do Galeano. Partiu com a bola dominada. Rolou de lado para a Valber. Tenta a linha de fundo. Fica difícil. E ganha um escanteio o time do São Paulo. A finta do Miller no Galeano. Ele vai ficar até o fim do jogo procurando o Miller. Olha só. Você viu como o Miller passou ali pelo Galeano. Um escanteio para cada lado. Um para o Palmeiras. Zero para o São Paulo. O gol de Rincón. Lá vem bola na área do Palmeiras. Aí o cruzamento. Flávio Conceição fez o corte. Insiste o São Paulo. Bola na área de novo. Já não vale mais nada. Era marcado o impedimento. O Globo e você. Tudo a ver. Galvão e uma má notícia para a torcida do Palmeiras. Este cartão do Luizão foi o terceiro. Ele está fora do próximo jogo. Domingo que vem no Clássico contra o Corinthians. E o Luizão entrou impedido ali. Mas também compensação. O Palmeiras vai para o próximo jogo. Volta um Cafu. Sandro, Kleber, Júnior. Quer dizer, sossega um pouco a vida. É, sossega atrás e o Wadley perde na frente. Porque o Rincón também vai estar viajando. Não vai participar desse jogo. É verdade. Ele vai jogar na seleção colombiana. É dia 9 na outra quarta contra o Equador. Jogo importante. Dois seleções estão bem nesse princípio de eliminatório. Equador e Colômbia. Lá vem o São Paulo. Belete. Tenta o cruzamento. Bola para a área. Bate cabeça a defesa do Palmeiras. Júnior, segundo, faz o corte por baixo. A sobra do Dijair. Viu o Belete subindo lá pela direita. Um passe excelente. A posição é legal. Ele tenta a linha de fundo. Faz cruzamento. O Valber teve tudo para fazer o gol do empate. Aí não é dele. No meio campo vai, né? Mas lá de artilheiro fica difícil. Teve tudo para fazer o gol de empate. Aí o Viola. Fechou com ele o Velton. Rincón domina. Passamos aí dos 30 minutos deste primeiro tempo. Um para o Palmeiras. Zero para o São Paulo. O gol foi de Rincón. Aos 20 minutos deste primeiro tempo. Você já teve aí os resultados. E no show do intervalo você vai ter muitos gols para curtir. Nesta rodada importante. Agora vamos chegando a metade da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Alguns times com 12 jogos. Outros com 11. Num total de 23 para cada um. Enivelton. Habilidoso. Lembra os seus tempos de ponto esquerda. Puxando a perna direita. Toca para a Djalminha. Estava impedido. Não vale mais nada. Luizão fecha livre pelo meio. Era marcado o impedimento. Do Djalminha quando ele recebeu a bola no toque do Enivelton. Aí nesse momento. Está impedindo a nota. Por esse ângulo mostra o Djalminha na frente no momento do passe. Portanto impedimento. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Prazer maior que esse. Só duas Coca-Colas. Aí o Denilson. Tenta partir. Mas chega cometendo a falta. Ele fez a falta em cima do Gustavo. O lance outra vez vai favorecer o time do Palmeiras. Está aí o Galeano. E todos esses resultados de hoje. Você soma os dois jogos de ontem. A vitória importante do Inter fora de casa em cima do Santos por 2 a 1. E o Fluminense segue a sua via cruz. Tomou de 3 a 1 do Curitiba. O Curitiba se recuperou no jogo lá em Curitiba no Paraná. 3 a 1 em cima do Fluminense. Pachequinho fez dois gols e um. O terceiro foi um golaço. Olha que foi em cima do goleiro. Tem quase dois metros de altura o Léo. O goleiro nem se mexeu. E jogou por cima. Aí vem o Palmeiras. Viola. Falta nele. Falta do Axel em cima do Viola. 32 minutos no primeiro tempo. O clássico no Parque Antártica que você vai acompanhando, curtindo na Globo. De muito longe, Djalminha preferiu o toque para Luizão. Esperto, botou na frente e saiu do gol. Zete para fazer a defesa. O Flávio Conceição estava tomando distância para bater direto. O Djalminha esperto colocou ali no meio para o Luizão. Aristissabal toca mais atrás. Valber. Aí o Axel. Faz abertura aqui na esquerda no apoio de Serginho. Ele tem ali do lado o Dijair. Prefere o Denilson. Sempre o Gustavo em cima dele. Aí o Dijair. Deu duro nele o Flávio Conceição. Tocou no meio. Pedro Luiz vai se soltando todo o time do São Paulo. Miller briga pela bola e comete a falta. Chega fazendo a falta em cima do Júnior segundo. Aí o Miller reclamando. Não gosta da falta marcada. Último jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e São Paulo. Foi uma vitória do Palmeiras 2 a 0. Em campo grande. Um gol do Wagner. E outro gol do Miller. Que estava no Palmeiras. Os dois estão aí em campo. Curioso é o confronto, né? O São Paulo com todos os seus títulos. Três títulos brasileiros em 77, 86 e 91. Palmeiras foi campeão em 72, 73, 93 e 94. Mas no confronto, em 25 jogos, o São Paulo só conseguiu duas vitórias. E a última há 23 anos atrás. Em jogos de Campeonato Brasileiro. O São Paulo em cima do Palmeiras. E por enquanto, outra vez vai dando o Palmeiras. E o Miller reclamando. Aí o Serginho. Descola o lançamento. Saiu do gol, Marcos! Ariste Zabal ia ficando com a sobra. O Pedro Luiz estava por lá. Trombou no Marcos. Aí a repetição do lance pra você. O lançamento. O Pedro Luiz subindo. Sendo o homem surpreso aparecer. Trombou ali. Por outro ângulo. Trombou com o Marcos. E o juiz não deu a falta. Porque entendeu como normal o choque lá em cima. Foi normal o choque, Arnaldo? Tá certo o juiz? Houve a falta. Ele pulou sobre o goleiro. Sobre o adversário. Foi falta. O juiz não deu. É, eu pedi a opinião do Arnaldo. Porque a sobra quase ficou ali. Precisava fazer o gol. E o Leofeld meia se complicar. Valber dá duro lá em cima do Livelton. O lateral é do São Paulo. Pedro Luiz. Valber toca mais atrás. Belete. Pedro Luiz. Valber de novo. Enfeitou. Se atrapalhou. Perdeu. Lá vem Palmeiras. Luizão parte com vontade. Viola tá na área esperando pra fazer seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Luizão bateu direto. Bateu mal. Jogou longe do gol do Zete. É só tiro de meta. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Card. Só ele tem um Itaú de vantagens. Aristizalba empurrou ali. O Elivelto. Olha só. Quando ele mergulhou pra tentar a cabeçada, Aristizalba empurrou. O juiz marcou. Wagner toca de lado. Embuscar de Jalminha. Elivelto e Galeano. Tenta a inversão de jogada. Buscar o apoio aqui na direita do Gustavo. Nem foi pra ele. Foi na direção do Viola. Mesmo assim, não chegou no Viola. O corte foi do Sardin. Tá aí o Denilson. Gustavo vai em cima dele. Ele faz a finta no Gustavo. No meio da marcação do Gustavo e do Galeano. A falta. São Paulo bateu rapidinho. Aristizalba o reclama. Porque o São Paulo já ia com o Miller com chance de chutar a gol. Mas é que ele queria parar pra mostrar amarelo. Não, é porque o Aristizal a tua falta cinco metros na frente. Aí não dá. Tem que bater no lugar. Não ouve o cartão amarelo. Ficou só na ameaça. Agora ele tá aí. Posicionando a barreira. Quatro jogadores. O Bordom tá querendo atrás pra cobrar. Ele chuta muito forte. Vamos ver a armação aí. Do time do São Paulo. A bola rolada. Diz Jair, prefere o lançamento. O Bordom não bateu. Olha a bola pra área. Wagner escorando de cabeça. O Viola ajudando lá atrás. Fez o corte. Bordom toca na bola. Vem Pedro Luiz. Belete é quem domina. Miller abre. Aparece. Recebe. O lançamento pra frente. A Valber tentou ajeitar este sábado. Chega Gustavo. Dá duro em cima dele. Denilson. A sobra ainda é do São Paulo com o Serginho. Perde por um a zero. O São Paulo vai a luta. O Palmeiras se segura. Tenta o contra-ataque. A disputa do lance do Denilson com o Gustavo. O Léo Feldman dá a falta que você tá vendo aí. E que realmente existiu do jogador do São Paulo em cima do jogador do Palmeiras. E vai pintar cartão aí. Vai pintar cartão pro Denilson. Quer ver? O cartão não é nem pela falta. E sim pela cara de pau dele reclamar que não houve a falta. Aí o Denilson que tomou o cartão amarelo. Os quatro jogadores do São Paulo que estão pendurados aí são Belete, Pedro Luiz, Bordom e Miller. Aí o São Paulo se ajeita. Axel tenta sair da lá pela direita e falta em cima dele. Globo e você, tudo a ver. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Aí o DJ aí recebendo a bola e o jogo é paralisado de novo. É, e o Elivelton recebeu o cartão amarelo. Mostra, cartão para todo lado o Léo Feldman e outra falta. Se bobear, vem outro cartão aí, ó. Para o Galiano. Um cartão a cada 30 segundos. Eu não sei se os jogadores estão mais violentos hoje, Galvão. Ou se os juízes estão menos tolerantes. Porque o que eles dão de cartão não é brincadeira. Aí o Serginho. Toque na frente, Aristizabão de novo para Serginho. Chegou batendo o Marcos aí na chance. Salvou ali pelo meio o Wagner. Aperta o São Paulo. O Valber briga por ela. E o Léo Feldman marca a falta do Valber que favorece o time do Palmeiras. O Serginho chegou com tudo para fazer o gol de empate. Outra grande defesa do Marcos. Outra vez chegou próximo o time do São Paulo. 1 a 0 segue para o Palmeiras. Ele bateu de bico. O Marcos pegou. E aí o Wagner tirou. É, até por causa da grande rivalidade, os jogos entre São Paulo e Palmeiras costumam mesmo ser tensos. Nos últimos três, aconteceram oito cartões vermelhos. Aí o São Paulo tocando. De Jair. O Valber é quem recebe. Faz a finta distância em cima do Luizão. Toca no meio outra vez para o Axel. Ele pede a falta, recebe na entrada do Viola. Aí a repetição, o lance no detalhe para você acompanhar. Daqui a pouco tem um show do Enfervalo para você com muitos gols. Axel toca errado. Flávio Conceição para trás. Wagner dá de bico, tira de lá. De Jair insiste de cabeça. A sobra do Flávio. Acaba ficando para o Valber. Abertura para a Belete. Apanhou da bola. Quando ele veio para o domínio, não só não achou a bola, como tropeçou e caiu. Então lá vem o Palmeiras de novo. O Rincón recebe. De Jalminha pediu. Bola com de Jalminha. Daí para o Elivelton. Vai chegar no Viola. Faz a proteção ao Viola. Fica no chão. É falta nele. Falta que favorece ao Palmeiras. E é lance perigoso contra o goleiro Zete. 40 minutos do primeiro tempo. Confira aí um grande jogo para você no Parque Antártica. Termina o jogo do Cruzeiro. Que é o que faltava terminar. O Cruzeiro ganha do Criciúma. O jogo que foi em Caxias. Está interditado o campo do Cruzeiro. 2 a 1 a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro agora aposta no São Paulo aqui para assumir a liderança. Está em grande fase o Cruzeiro. Parabéns ao futebol mineiro com Cruzeiro e Atlético. Ocupando as primeiras posições. Rincon na bola. Djalminha também. Flávio Conceição. É chumbo grosso para o Zete. De onde vier é chumbo grosso. Tem a impressão que vai ser o Djalminha aqui no canto esquerdo do Zete. A bola foi rolada para o Flávio. Bateu forte. Bateu em cima do Axel. Galeano. Rincon. Daí para Djalminha. Viola na área. Vem cruzamento. Ainda Djalminha. Pedro Luiz na marcação. Ele vai tentar a Finto. Tentou fazer o elástico ali. Aquela jogada que era característica do Rivelino. Rincon. Flávio Conceição. Aos 41 do primeiro tempo. Vem Palmeiras. Ele e Velton. Bota a força. Em cima do Belete. Leva vantagem. Fica no chão. Léo. Feldman paralisa e marca. Globe você. Tudo a ver. Kaiser. Um grande jogo. Pede uma grande cerveja. Olha o lançamento para a área. Viola de cabeça faz o toque e joga fora. Subiu livre ali pelo meio. Viola metendo a cabeça na bola. É apenas tiro de meta para o São Paulo. Aí por trás do gol para você acompanhar como subiu livre e Viola para fazer o toque de cabeça. E tem mais Palmeiras no ataque. Lançamento para Luizão. Mordom fez o corte. Serginho. Aí o Denilson. É para cima da marcação de Gustavo. Duel é bom desde o princípio do jogo. Denilson tenta na habilidade. Gustavo toma ele à frente e toma ele também a bola. Fred Rincon. Faz o giro de um lado para o outro. Bobbiot perdeu onde não podia. Denilson tenta o lance. Por baixo vem o corte. Júnior segundo chega cortando. E o lateral é do São Paulo. Daqui a pouco a gente quer saber do Falcão. Porque quando o Palmeiras fez o gol ele disse que o resultado não era justo. Se agora já passa a ser justo. Se o Palmeiras melhorou. Se o São Paulo caiu. Como é que está o jogo? Já já o Falcão fala. Pode pintar contra-ataque do Palmeiras. Errado o passe. Valber domina para o São Paulo. Passou pelo Miller. Belete arriscou. Bateu de longe. Pegou mal na bola. Globo e você. Tudo a ver. S10. Pela segunda vez. Picape do ano. E aí Falcão. Olha Galvão. Isso se traduz nas conclusões. O São Paulo teve três chances vivas de gol. O chute do Aris Cisabon na trave. A chegada do Valber depois que errou. Pegou na orelha da bola como se diz. E a chegada do Serginho de Bico. Enfim. Teve três chegadas. O Palmeiras teve uma forte que foi a do gol. O Palmeiras tem mais talento. Porque tem de Jaume e Ricão que fazem a diferença. O São Paulo foi melhor. E eu continuo achando que o resultado desse primeiro tempo. A vitória do São Paulo seria a mais justa. Aí o lance vai favorecer ao time do Palmeiras. 43 minutos e 20 neste primeiro tempo. Flávio Conceição já já o show do intervalo pra você. Muitos gols desta rodada importante no Campeonato Brasileiro. Algumas goleadas. O Jair Pereira pegou o Botafogo. Três jogos. Três vitórias. E hoje goleou o Bragantino. Olha o bom lançamento. O São Paulo com a chance do empate. A bola batida. Marcos faz a defesa. Quando o Miller caiu ali ficou sem ângulo. O Marcos caiu pra fazer a defesa. Aí o Flávio. São Paulo aperta. Quero gol de empate no final do primeiro tempo. Aí o Miller que teve agora a chance e chutou fraquinho. Bom toque pra Denilson. Tenta ali de fundo. O Júnior na marcação. Ele bate pro gol. O Marcos pega mais uma. Aí a repetição do lance pra você. E o goleiro Marcos fazendo a defesa. E o jogo paralisado de novo. Globo e você. Tudo a ver. Você viu lá o Pedro Luiz voltando? O lance favorecendo ao Palmeiras. É e apresentado o cartão amarelo para Pedro Luiz. Era outro que estava pendurado. Não joga contra o Flamengo. Outro grande jogo. Próximo confronto do São Paulo. O Flamengo que vem. De boa vitória em cima do Goiás. 3 a 1. E agora mais uma falta. Falta do Belete. Você vê o Elivelton tentando afinto. O Belete chegou duro em cima dele. Veja a falta de critério. Ele deu o cartão pro Pedro Luiz agora há pouco. Uma falta menos perigosa do que essa. Essa foi o antijogo. O jogador Belete deu-lhe uma rasteira na cara. Ele não marcou o cartão. Esse cartão foi do Pedro Luiz na falta anterior. Dijalminha vai pra cobrança. Rincon, Viola, Galeano e Luizão na área. Ele bateu direto pro gol. Abusou. Pegou mal. Jogou longe do gol do Zé. Que tá uma fera brigando ali com a defesa inteira. Sobre a pergunta do Falcão. Jogadores estão mal acostumados. E os juízes não estão com critério único. Em relação ao cartão amarelo. Aí o Wagner. Passamos aí dos 45. Estamos nos acréscimos de Léo Feldman. Um para o Palmeiras. Zero para o São Paulo. O gol foi de Rincon. De Jair. Aí o Serginho. Bota a bola na frente. Vem buscar Aristissabal. Denilson. Toca, toca errado. Deu de graça pra Dijalminha. Pode se aproveitar o Palmeiras. Viola corre pelo meio. Dijalminha prende o lance. Ficou sem ter com quem jogar. Aprendeu demais. Acabou perdendo a jogada. Aí o Dijair. Faz o toque pra Aristissabal aqui na esquerda. O colombiano abre o espaço. Toca bem no meio. Pra Denilson. Daí pra Valber. Miller tá pedindo. Miller e Aristissabal na área. Valber pode voltar no Denilson. Voltou antes dele pintou o corte de Galeano. Aí o Bordom. Com Pedro Luiz. Luizão vai em cima. O Valber de novo. Rola de lado pra Belete. 46 e 35. Briga pela posse de bola. O time do Palmeiras. Viola ajudando ali atrás. Rincon na frente do Miller. Toca pra ele. Velton. Aí parte o lançamento pra Luizão lá na esquerda. Ele e o Bordom. Chega fazendo a cobertura. Tocando de cabeça o Bordom. Evitando a saída. E já batendo na frente pra Axel. Vamos já. 47 minutos. O Léo Feldman. Que é jogo no primeiro tempo. 1 a 0 Palmeiras. Já já o show do intervalo pra você. Aí vem Serginho. Aí pra cima do Gustavo. Tenta o lance de linha de fundo. Abre o espaço. Tira o cruzamento. O Marcos. Pega mais uma. Tranquilo ali na pequena área. Com as mãos rapidinho pra Djalminha. Melhor Denilson. Vem Djalminha. Bate na bola. A sobra do Valber. 47 e 20. A torcida do Palmeiras quer o final do primeiro tempo. Toca a bola o São Paulo. Gira Flávio Conceição. A sobra de Denilson. 47 e 30. 1 a 0 Palmeiras. Agora vai terminar. Já olhou pro cronômetro. O Gustavo faz o lançamento. Bola pra Viola. Bordom toma ali a frente. Acaba falhando. Toca na bola. O lateral é do Palmeiras. Aí você vai vendo o Bordom. E o Viola vai deixando a cobrança pro Flávio Conceição. Aí o Flávio Conceição recebe. Final do primeiro tempo. Apita Léo Feldman. 1 para o Palmeiras Rincón. Aos 20 minutos. 0 para o São Paulo. Sai para a Antártica no exato instante. Em que vai ser reiniciado o jogo. Em seu segundo tempo. 1 para o Palmeiras. 0 para o São Paulo. Você viu aí muitos gols. Léo Batista nos mostrou aí os gols. Todos os detalhes. Melhores momentos. O show que entrou. No time do São Paulo. Vamos lá. Roberto tomou a alteração. A torcida pediu. Entrou o Valdir no lugar de Denilson. Valdir portanto no lugar de Denilson. Já já o Falcão fala se está certo isso. Se ele concorda. Tirou um homem meio campo ofensivo ali. Se podia tirar alguém. Vai ficar ainda mais ofensivo. Concorda Falcão? Olha Galvão. Eu acho que vai depender do Dejaí. Da armação do Dejaí. Porque agora o São Paulo vai fazer uma ligação direta. Porque não tem aquele homem que vinha buscar. No caso do Denilson. O Denilson era um jogador que podia sair daquela função. Acho que ele fica muito preso. O São Paulo enfia três jogadores na frente. Não adianta ter três jogadores na frente. Se o time não encostar e não fazer a bola chegar nesses três. Vamos esperar talvez o apoio dos laterais. Principalmente o Serginho possa compensar a saída do Denilson. Se repetir o segundo tempo contra o Vasco. Não fica com o três na frente. Quem vem buscar é o Miller. Está jogando em nova função quando entra os três. Olha como fica de olho aí. E o Palmeiras é o mesmo que terminou o primeiro tempo. Aí a primeira falta em cima do Aristissabal. Aí o Aristissabal. Trabalha o Belete. E outra vez o lateral vai do São Paulo. São os primeiros movimentos neste segundo tempo. Um para o Palmeiras. Zero para o São Paulo. O Bandeira deu lateral para o São Paulo. O juiz que quem manda é ele. Então o lateral é do Palmeiras. E o Rencon está sentindo. Em conversas particulares. O Miller tem admitido que o grande problema do São Paulo. É a falta de um jogador que faça ligação. Entre o meio de campo e o ataque. Aquele tradicional camisa 10. O Adriano que seria esse jogador. Está machucado e não tem podido jogar. São os primeiros movimentos no segundo tempo. Aí o Gustavo faz o toque lá pela direita. Djalminha recebe de novo. Tem um espaço para trabalhar. Trabalha com o Rincon. Está ali sentindo a perna esquerda. O Elivelton passa a esquerda dele. Ele toca outra vez no Djalminha. Axel vem no combate. Agora sim jogando com o Elivelton. Encara a marcação do Belete. O Belete já puxou pela camisa. O Belete já puxou o Elivelton e reclama. O jogador tem uma cara de pau. E ele ainda bate a falta como se fosse para ele. Mas o próprio Elivelton virou de costa. Galvão achando que a falta era de São Paulo. Por isso que ele bateu. Quis dar uma desperta. Mas o juiz marcou. A imagem foi clara ali, né Arnaldo? Quando ele puxou a camisa do jogador do Palmeiras. Exatamente. A foto foi clara. O juiz apontou para que lado era a falta. E ele bateu praticando uma indisciplina. Ele não deveria receber o cartão amarelo. Aí o Rincon fazendo o toque para Djalminha. Vê a subida de Rincon aqui pela esquerda. O Axel acompanha. Ele tenta o espaço para a linha de fundo. Protege na habilidade. Dá duro em cima dele o Axel. Fica o Rincon. Acaba perdendo o lance. Belete fica com a sobra. Rincon ainda dá duro. E o Belete deixa com o Axel. O lançamento para frente para Aristizabo. Ele tenta evitar a saída de bola. Esperto. Jogou a bola em cima das pernas do Wagner. E com isso ficou com o lateral para o São Paulo. Aí o Axel. Faz o toque pelo meio. Aristizabo. Valber vem buscar. Boa enfiada de bola para Valdir. Mais presença na área. Vai tentar o time do São Paulo. O Galeano rompe de qualquer maneira. Serve a Luizão. Quando ele ia partir. O Axel veio por baixo. E pegou. Está expulso então. Vai ser expulso. Vai ser expulso o Axel. Olha aí. Está expulso o Axel. Ele já estava saindo. Porque ele sabia que ia ser expulso. Falcão balança a cabeça aqui. Arnaldo. Diga lá Arnaldo. A expulsão foi clara. Lance para cartão amarelo. Já tinha tomado o cartão amarelo no primeiro tempo. Porque agarrou o adversário. Olha agora. Toca. E derruba. Praticando o antijogo. É precipitação. Esse lance não é para ir de primeira. Tem que cercar. É mais um assunto para o Falcão. Olha. Eu acho que o lance era muito claro. Ele tentou pegar a bola. Lulizão deu o corpo. De qualquer maneira. Eu acho que o juiz poderia ali. Contemporizar. Afinal. Se forçar o jogador num lance desse. É o exagero do primeiro cartão amarelo. Mas ele já tinha o cartão. Bateu para trás. Aí está o São Paulo se segurando. O Parreira não foi muito assentoso não. Mas deu uma bronca no Axel. Afinal o São Paulo fica prejudicado. São Paulo com um jogador a menos. E perdendo por 1 a 0. Quem domina é Belete. 1 para o Palmeiras. 0 para o São Paulo. O São Paulo tem um jogador a menos. Perdeu o Axel. Aí o de Jair. Faz boa abertura pela esquerda. E pede o apoio de Serginho. Valdir fica pedindo mais à frente. Ele encara a marcação do Gustavo. Gustavo vem por baixo. Comete a falta. O Léo Feldman marca a falta. E você tem a repetição do lance. E houve realmente a falta. E até dura. Em cima do Serginho. Aí você tem os cinco primeiros minutos deste segundo tempo. Um para o Palmeiras. Gol de Rincon. Zero para o São Paulo. Bola vai ser cobrada. O Viala volta aqui. Para ajudar. A defesa. O Djalminha vai passar aí. Porque ele tinha perdido a abraçadeira. E o capitão foi lá do outro lado do campo para buscar. A abraçadeira não tinha caído. Agora já volta o Djalminha. Olha a cobrança na área. E o toque de cabeça a Marcos. Valdir mostrou por que a torcida quer ele em campo. Faz o toque de cabeça. E uma grande defesa do Marcos salvando o time do Palmeiras. Valdir fechou ali com a pinta do artilheiro tocando de cabeça. E o Marcos fez uma grande defesa. Você viu os escanteios aí favoráveis a São Paulo e Palmeiras. Outra vez vem bola na área do Palmeiras. Caprichou na cobrança. Saiu o Marcos que está muito bem na partida. De Jair com a sobra. Bota para a área. E o Bandeira marca o impedimento mais louco do mundo. Porque ele marca o impedimento lá na ponta direita. O jogador de São Paulo estava adiantado. Estava aqui na esquerda ao contrário. Lá vem o time do Palmeiras. E sobe a bandeira do outro lado também. Marcando o impedimento do Gustavo. Agora no lance anterior, Arnaldo. No lançamento foi lá na ponta esquerda. Ele deu o impedimento do jogador que estava do lado de fora da área. Na ponta direita. Um erro grave do Bandeirinha. Que ele tem experiência. Paulo Jorge Alves esteve na Copa do Mundo. A bandeirinha da FIFA. O centro lá para a esquerda. Ele marca o impedimento. É um absurdo o que aconteceu. O trilho da vitragem começa a se complicar. Vamos já a sete minutos deste segundo tempo. 1x0 Palmeiras. Vem ele e Velton no apoio. Transa a jogada com o Luizão. Vai para cima do Belete. Faz a finta, Luizão. Ele é perigoso. Tenta ali ele fundo. Chegou bem Pedro Luiz para fazer o corte. Aí o Belete. Tome lançamento para Aristizaba. Consegue o toque de cabeça. Lá atrás. Quem devolveu foi o Júnior segundo. Vai insistir o São Paulo que tem um jogador a menos. Aristizaba. Faz a proteção. Vai para o chão. É falta do Galeano em cima dele. Você tem aí a repetição da falta. E o São Paulo já cobrou rapidinho de Aristizaba para Miller. Que já abriu lá na esquerda. Para o apoio de Serginho. É para cima da marcação de Gustavo. Tenta o cruzamento. Júnior segundo corta. Gustavo tira de lá de qualquer maneira. O São Paulo tem 10. Perde por 1x0. Mas é valente. Vai a luta. Aí o Viola. A torcida do Palmeiras gosta. Faz o toque a Flávia Conceição. Atrás Gustavo. Chega para Júnior segundo. Ele bate de qualquer maneira para frente. Bordom. Ele e Luizão. O recuo de bola para o goleiro Zete. O jogo continua bom no segundo tempo. Miller briga pela bola. Apenas ajeitou para o Valber. A enfiada para Aristizaba. Na habilidade para cima do Júnior. Tocou no Valdir. Tentou botar vantagem na frente em cima do Wagner. Ainda Valdir. A bola explodiu. Em cima do rosto do Júnior segundo. Foi pela linha de fundo. É escanteio outra vez para o São Paulo. Terceiro escanteio a favor do São Paulo. O Palmeiras teve um. O São Paulo tem um jogador a menos. Mas vai para cima. Sabe que precisa de um, pelo menos, um empate. Nessa série de resultados negativos que vem tendo. O Marcos ficou pedindo que a bola tivesse girado por trás do gol. Não aconteceu. O lateral é do Palmeiras. Globe e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Prazer maior que esse. Só duas Coca-Colas. Está aí o Parreira preocupado, realmente. E o Elivelton não quis saber de conversa. Jogou aqui nas sociais. Nas chamadas sociais do Palmeiras. Isso que você vê aí é que bancada. Do lado de lá. Do lado de cá são as cadeiras numeradas. As chamadas sociais do estádio do Parque Antártica. Belete joga para a área. Elivelton tira. Flávio Conceição joga para cima. Palmeiras se assusta. Falcão. O São Paulo com um a menos foi para cima. É, o São Paulo se vai para cima. Se assusta. O Palmeiras tem que marcar um pouco melhor no meio campo. O Miller vem buscar para fazer o terceiro jogador no meio campo. Mas não tem o Cacoense da função. E o Palmeiras tem que ter calma na marcação e sair no contra-ataque. O São Paulo tem que continuar forçando. Porque depende de forçação para tentar o gol. Aí o Rincón. Descola o lançamento na tentativa de Djalmin. A Zete sai do gol. Tem pressa. A Zete bota na frente e direto para Valdir. Ajeita no peito. Com categoria. Encaro o Júnior segundo. Aí adianta demais. É brigador. É guerreiro. O Valdir continua na luta. E ele está querendo mostrar ao Parreira que tem lugar de titular no time. Aí a repetição do lance. O Júnior segundo como puxa o Valdir. Ele vai para o chão. O Léo Feldman marca a falta. Outra vez a cobrança para o time do São Paulo. O Pedro Luiz chegando. O Valdir está por ali. Na área. Aristissabal. Valdir. Pedro Luiz. Bordon que é alto. O Miller fica por lá também. Serginho vai para a cobrança. O Palmeiras volta inteiro. A exceção de Djalmin e Luizão. Aí a cobrança no capricho. Quem sobe? Miller tocou para trás. A sobra ainda do São Paulo. Dijair tenta jogar de linha de fundo. Já ficou preso. Ficou difícil. Faz a proteção. Dá dura marcação em cima dele. Dijair vai para o chão. Pede a falta. Chega ele. Velton. Ela toca no Pedro Luiz. Vai para fora. Sai ali do estádio. Porque é suspenso o estádio do Parque Antártico. Ela caiu fora. Ali não tem arquibancada. Passamos aí dos 10 minutos. O jogo é de muita luta. 1 a 0 Palmeiras. Por enquanto o Cruzeiro tem 24 pontos. O Guarani tem 23 porque perdeu. Mas o Palmeiras vencendo vai a 26. Aí de Djalminha. O São Paulo tem 15 pontos. Está atrás de todos aqueles 11 times que nós demos ali no intervalo. Por isso o São Paulo quer a vitória de qualquer maneira. Ou quer pelo menos um empate. Para que o prejuízo não seja tão grande. Aí o Valber. Faz o toque para Aristizabal. Dá duro em cima dele na marcação. Wagner. Transa jogada com Gustavo. Outra vez Wagner. Ele bate para frente. A tentativa de Luizão. Bordom score de cabeça. Valber chega no lance. Perde. Outra vez Bordom. Aí a bola sai. O lateral é do Palmeiras. Globo e você tudo a ver. Itaú Card. Só ele tem um Itaú de vantagens. O domínio é de Djalminha. Faz o toque de lado para Rincon. Parte de Velton Livre aqui na esquerda. Rincon arriscou. Bateu direto para o gol. Jogou direto para fora. Aí é só tiro de meta para o Zete. A repetição do lance para você. Depois do futebol. As atrações do Fantástico. E logo depois do Fantástico. As confusões de uma família que é um escândalo. Sai de baixo. E vai para o aquecimento no time do São Paulo. O jogador André Luiz. Camisa 16. O André Luiz falou que não devia. O Parreira ouviu que não queria. Deixou o André Luiz no banco. Agora a coisa complica. Ele vai chamar o jogador que é de seleção brasileira. Aí o Miller. A enfiada de bola. Marcos na tentativa de Aristissabal. Grande partida do goleiro Marcos do Palmeiras. Ótima enfiada de bola do Miller. Mas Aristissabal também bateu devagarinho. Praticamente recuou para o Marcos. Já cobrado o escanteio. Vem cruzamento de novo. Na área do Palmeiras. Saiu o Marcos para tirar de lá. Sobra de Djalminha. Rolou de lado o Flávio Conceição. Daí Luizão. Lá vem contra-ataque do Palmeiras. São quatro do Palmeiras contra três do São Paulo. Luizão. Para Rincón. Insiste Rincón. Para Luizão. Tocou errado. Deu na fogueira. Favoreceu o corte. O Valber estava ali atrás. Eram quatro do Palmeiras contra três do São Paulo. O Palmeiras não soube aproveitar o contra-ataque. E o Valber dá uma dura ali no Serginho. Que é ele partindo para frente ali pela esquerda. Serginho faz a inversão de jogada. Trabalha com o Belete aqui na direita. Belete apanha da bola primeiro. Para depois dar o apoio. Galiano chega na marcação. O toque na frente é para Aristizábal. No meio de dois. Ele e Velton. E Júnior segundo. O Léo Feldman marca a falta. Cobrada rapidinha para Aristizábal. Ele reclama do Belete. E é escanteio que favorece ao time do São Paulo. O Júnior segundo ficou achando que era tiro de meta. Deixou a bola sair de propósito. Mas na realidade é escanteio para o São Paulo. É, agora o jogo vai ser parado por alguns instantes. Para que o marco seja atendido. Naquela última bola que ele pulou. Tirando de soco. Acabou machucando a perna. Você está vendo aí a coxa esquerda. Ele subiu no meio de quatro jogadores. Com coragem. Deu soco na bola. Tirou bem. Mas tomou ali uma pancada. Na coxa esquerda. Uma ajoelhada. Que na gira do futebol depende da região do Brasil. Pode chamar a Paulistinha. Pode chamar Tostão. Depende da região do Brasil. Está aí o lance aí. Como o joelho do jogador do São Paulo. Pegou ali na coxa esquerda. Do goleiro. Marcos do time do Palmeiras. E quem vai sair na equipe do São Paulo. Para a entrada de André Luiz. É justamente o lateral esquerdo. Serginho. Camisa seis. Então vai entrar o André Luiz. Na sua posição original. Vai entrar o André Luiz. Com a dezesseis. Depois o Falcão fala se é uma boa. Serginho vai para a cobrança do escanteio. Avisar que ele ia sair. Ele já ficou nervoso. Já fez isso aí. Inclusive o André Luiz. Essa semana colocou ao técnico Parreira. Que ele gostaria de disputar a posição na lateral esquerda. Ele não quer mais jogar no meio de campo. É porque ele quer disputar na realidade. Ele quer o lugar dele na seleção na lateral esquerda. Junto com o Roberto Carlos. Então ele não quer dar mole ali. Lá vem o São Paulo. Aristizabão bateu cruzado. Tirou o Júnior segundo ali no meio. Completou o Gustavo. Djalminha redonda para ele. Velton bota para frente. Pressão incrível do São Paulo. Com um a menos o São Paulo. Valente vai para cima de Jair. Aí o Miller domina. Tocou para Valdir. Para Aristizabão. A bola foi forte. Aristizabão passou da bola. Flávio Conceição. Aí para Djalminha. Vem contra-ataque do Palmeiras. Agora é um bando de jogadores do Palmeiras. São seis do Palmeiras contra três do São Paulo. Partiu o rincão. Cruzamento para a área. Luizão fechava. Fechou junto com ele o Bordom. Para fazer o corte de salvar o São Paulo. Agora nesse lance. Falcão era um seis do Palmeiras. Contra três do São Paulo. O Palmeiras não está tendo a tranquilidade para tocar essa bola entre eles ali. No lance anterior, Galvão. Era um quatro contra dois. Agora foram seis jogadores do Palmeiras. Enfim, esse é o problema do São Paulo. O São Paulo tem que sair para tentar o gol. Eu acho que a melhor opção nesse caso aí. É colocar o Valver como terceiro zagueiro. E fazer o Belete e o André jogarem um pouco mais na frente. Porque aí tem a cobertura na bola nas costas. E o Palmeiras tem que ter calma e tranquilidade para chegar até o gol. Um pouquinho afobado. Devido naturalmente a facilidade que está encontrando no contra-ataque. Aí entrando o André Luiz no lugar do Serginho. Vai saindo lá atrás o Serginho. Já vem bola na área do São Paulo. Olha o cruzamento. Dijair tenta o corte. A bola lançada. O Belete estava lá atrás. Chegou na mão do Zete. Com pressa ele já faz o lançamento para o Miller. Sabe das coisas o Miller. Fez o toque ali para o Belete. Aí o Valber. Sai jogando com o Dijair. O lançamento é para o Valdir. Júnior segundo vai em cima dele. Valdir tenta a jogada individual. Bota na frente. Leva vantagem. Pisa na bola. Assim rosca. Cai. Vai para o chão. Fica pedindo o pênalti. O juiz manda seguir. O Wagner tira de lá de qualquer maneira. Olha um grande jogo de futebol. Muitas alternativas, Falcão. Belíssimo jogo. E dois times que marcam. O Palmeiras marca um pouco menos. São Paulo vai em busca do resultado. Briga. O Valdir entrou muito bem no jogo. Daqui a pouco Fernando Diniz no Palmeiras. Aí o Júnior segundo bate para frente. Viola não foi. Valber fez o toque. Pedro Luiz e Luizão. Se perder o Luizão vai sozinho que não tinha mais ninguém. Dijalminha briga por ela. Miller na sua nova função. Faz abertura para a Belete. Bota na frente. Falta nele. Olha o Elivelton chegou atropelando em cima do Belete. Você viu como o Elivelton chegou ali atropelando em cima do Belete. Aos 17 minutos e 30 no segundo tempo. Um para o Palmeiras. Zero para o São Paulo. Vai sair Viola no Palmeiras para a entrada de Fernando Diniz. Vai sair portanto Viola para entrar o Fernando Diniz. Mais toque. Quem sabe pode ser esse homem de levar essa bola no contra-ataque, Falcão. É, eu acho que o Vanderlei pensa certo. É um jogador que está faltando. É um jogador em velocidade. Um jogador descansado justamente para trabalhar essa bola. O Palmeiras está pecando no contra-ataque pela demasia. Porque não consegue trabalhar rapidamente essa bola. Entra um jogador descansado. Igual aí certamente vai ter um contra-ataque. Agora o São Paulo está em cima e merece o gol do empate. Olha aí os aplausos da torcida do Palmeiras para Viola. Mesmo sem ter feito o gol. Vale um jogador sempre de muita raça. De muita briga, de muita luta. Aí os aplausos para a saída do Viola. Ele continua sem fazer gol no Zete. Entra Fernando Diniz no lugar do Viola. O Viola agradece a galera. Tem carisma o Viola. Aí o cruzamento vem bola na área. Marcos outra vez sai do gol. Olha o Veloso se recuperando da fratura. Vai ter que mostrar serviço, hein? Aí o Marcos é o menos vazado do campeonato. Tomou apenas seis gols. Olha o contra-ataque de novo. Djalminha. Chega Belete salvando tudo. Vem ele, Velton. Sobra de Valber. O jogo é brigado. Todo mundo pega no meio campo. Todo mundo vai para cima. Aí Aristizabal. Pedro Luiz virou atacante. Lançamento para Valdir. Júnior segundo. Mete a cabeça e faz o corte. A sobra do outro lado é do Fernando Diniz. Já nessa função de vir buscar a bola. Daí para Luizão. Melhor Bordom. Briga Fernando Diniz. Dijair foi valente. A sobra de André Luiz. Outra vez para Dijair. Tem Miller pelo meio. Miller já vai ter Belete aqui na direita. Tentou o passo pelo meio. Tocou errado. Briga por ela o Miller. Lá vem Belete. Melhor para a vontade de Elivelton. Aí Djalminha. Ele sai no meio de dois. Belete. Miller é marcada a falta. E vem cartão amarelo aí. O homem meteu a mão no bolso. Ele parece uma metralhadora giratória. Galvão, vamos saber aqui do Viola. O que ele achou dessa sua estreia aqui em São Paulo, Viola? Acho que boa, né? Acho que muita gente estava esperando que a torcida vaiasse ou xingasse. A torcida do Palmeiras é uma torcida que vem ao estádio, vai em qualquer lugar do Brasil e sempre procura incentivar os jogadores. E ainda mais o resultado que estava favorável ao Palmeiras. Isso que é importante para nós. Viola sempre luta muito. Diga ele aí que a gente fala. Ele tem carisma. E o Belete, que acabou recebendo o cartão amarelo, também não joga. Era outro que estava pendurado. Também não joga contra o Flamengo. No lugar dele vai entrar Cláudio, que já está no aquecimento. Léo Feldman disparou de novo a sua metralhadora. Mostrou o cartão amarelo para o Belete. Lá vem o Fernando Diniz. Encara lá a marcação do André Luiz. Tenta jogar de ninho de fundo. É habilidoso o Fernando Diniz. Faz a finta em cima do André. André vai nas pernas do Fernando e comete a falta. O Bandeira está ali sinalizando o lance. Você vê que puxou a perna realmente. Acabaram dando lateral, mas era falta, né, Arnaldo? Está complicando um pouco o Léo Feldman nesse momento do jogo. Ali o Léo Feldman. Eles são os auxiliares, né? Aí o cartão amarelo do Belete. Passamos dos 20 minutos no segundo tempo. Um para o Palmeiras. Zero para o São Paulo. Cinco cartões amarelos para o São Paulo. Quatro cartões amarelos para os jogadores do Palmeiras. Já são nove no total no jogo. Está aí preocupado o Zete. Vem bola na área do São Paulo e vai levar perigo. Porque Djalminha, com a perna esquerda ali, ele põe onde ele quer. Na área Luizão, na área Rincón. Também o Galeano. Ele rolou para trás. A volta com o próprio Djalminha. Posição era legal. O cruzamento. Perdeu. Rincón fez o mais difícil. Perdeu debaixo do gol. Olha o replay para você. Até o Zete estava batido. Porque ele saiu do cruzamento. E os jogadores de São Paulo ficaram reclamando muito aquela volta para o Djalminha. Pedindo impedimento. O juiz apontou. Diz que tinha um jogador de São Paulo dentro da pequena área. Tinha. Era o Belete. Levou uma bronca do Pedro Luiz por isso. E o Rincón perdeu um gol dentro da pequena área. Bobeou de Jair. Perdeu. Luizão arriscou. Bateu. Bozete. Bozete. Acontecer de tudo, Galvão. Aí mexer de novo o São Paulo, né? Aí vem bola na área do São Paulo. O Zete subiu e pegou. Vai entrar daqui a pouco. O Cláudio. Deve entrar no lugar do Belete. O Parreira está irritado com o Belete. Passamos aí dos 22 minutos. A falta foi marcada. Da Globo e você tudo a ver. Raider. De férias para seus pés. Use Raider. Aí o Parreira preocupado e alteração. Confirma, né, Tomé? Confirmando, entrando o Cláudio. Nessa altura o Parreira já está com medo de ficar com nove jogadores. Porque o Belete tem já um amarelo e corria o risco de ser expulso também, né? Acerto também. Deve ter se preocupado com isso. O Parreira é esperto para isso. Olha o Fernando Diniz. Falcão diz que mudou. O ritmo de jogo do Palmeiras ali melhorou. Quando ele prende essa bola. Quando parte para cima. Com a finta. Atenta a linha de fundo. Por baixo a marcação. Outra vez é escanteio que favorece o time do Palmeiras. É bom jogador esse Fernando Diniz, viu? E ele também quer com o Cláudio. O Gavão que ele talvez um apoie mais qualificado. Coisa que o Belete não tinha feito até agora. É o quarto escanteio a favor do Palmeiras. O São Paulo já teve cinco. O Palmeiras vence por 1 a 0. Esse resultado reconduz o Palmeiras à liderança. Ele vai a 26 pontos. Olha o cruzamento para a área. Zete saiu. Dois grandes goleiros. Um de cada lado. Chegou o Galeano. Era o Gustavo. Chegou pegando de esquerda. Jogou fora do estádio. Aí o Zete para a cobrança. 23 minutos. Vamos a 24 neste segundo tempo. 1 a 0. Palmeiras aos 20 do primeiro. Fred Rincon fez o gol do Palmeiras. Valber. Descola o lançamento para Aristissabal. O toque pelo meio é errado. Flávio Conceição é quem toma. Já tenta partir para ligar o contra-ataque do Palmeiras. Prende a bola. Flávio Conceição tem Luizão e Djalminha. Já se mexe lá o Djalminha. Já aparece e já recebe. Fernando Diniz pelo outro lado. Ele fez tabela nas pernas do juiz. Acabou dando errado. Sobra do Axel. Botar na frente. Miller parte com ela dominada. Daí para Aristissabal. De primeira para Valdir. Subiu. Engessar o braço do Bandeira aqui. Paulo Jorge Alves. Ele ficou com o braço engessado para cima. Marca tudo, Arnaldo. É, mas no momento do passe. Vamos aproveitar agora. Agora, esse que é importante. Esse momento do passe. Ele está na mesma linha desse zagueiro que está marcando aqui. Não estava em perimento. Errou. Precipitou o seu auxiliar. Está com o braço engessado. O Paulo Jorge Alves. Passamos dos 25. 1 a 0 para o Palmeiras. Luizão briga por ela. A bola passa. Pedro Luiz sai atrás. Apenas para fazer a cobertura. Tem o Zete para jogar mais atrás. Deixa com o Zete. O Luizão vai em cima. O Zete bate para frente de qualquer maneira. De Jair toca de cabeça. Ajeita no peito. Flávio Conceição da dura é falta. Globe você tudo a ver. Kaiser. Um grande jogo pede uma grande cerveja. Aí o Miller vem receber. Pedro Luiz parte com a bola dominada. Faz o toque para o meio. Passa pelo Dijair. Sobra no Fernando Diniz. Aí Dijalminha. Outra vez Fernando Diniz. Gustavo já abre pela direita. Aí o Gustavo vai para cima do André Luiz. Fernando Diniz é quem recebe. Luizão está na área esperando o cruzamento. Outra vez Gustavo e Dijalminha. Já aparece atrás como opção. Recebe. Tem Flávio Conceição livre no meio. Tem Rincon mais à esquerda. Rincon tem Elivelton. Aí o Elivelton domina. Vem tocando o Palmeiras. Luizão gira o corpo. Chega bem Valber para roubar. Aí é o Valber recebendo. Abertura para o Claudio. Que entrou no lugar do Belete. 26 minutos. Tem muito jogo pela frente. 1 a 0 o Palmeiras. Aristizabal. Outra vez Claudio. Miller fica mais atrás. Ele deixa com o Miller. Olhou o André Luiz lá na esquerda. Preferiu no meio o Valdir. Fez a proteção para Aristizabal. Mete o pé na bola e tira a Wagner. Bordão ajeita no peito. André Luiz. Repetindo que o São Paulo há 23 anos não consegue vencer o Palmeiras em jogos de campeonato brasileiro. A última, deixa eu confirmar aqui. A última vitória foi em novembro de 73. Vamos para 23 anos. Foi um jogo 2 a 1. São 21 jogos. Aí o Valber. Isso em jogos de campeonato brasileiro, claro né. Situando só no campeonato brasileiro. É um tabu terrível. Olha a bola tocada para Miller de calcanhar. Tentou a passagem. Quem fez o corte foi Gustavo. Quem tirou de lá foi Júnior segundo. Pedro Luiz. Valber pelo meio. Vem para cima o São Paulo. O Palmeiras se fecha no seu campo de defesa. Miller se mexendo muito. E o Léo Feldman marcando ali a falta que favorece o time do São Paulo. Não bastasse essa estatística no campeonato brasileiro. As duas equipes se enfrentaram duas vezes este ano no campeonato paulista. E o Palmeiras venceu os dois jogos. São Paulo e Palmeiras inclusive já decidiram o campeonato brasileiro. Foi em 74. Valendo pelo título de 73. O jogo foi 0 a 0. O Palmeiras ficou com o título. E o juiz era Arnaldo César Coelho. Aí tem a cobrança de falta o time do São Paulo. Aí veio o Dijair para a cobrança. Bateu o Marcos. Com tranquilidade para botar para fora. É novo o escanteio para o São Paulo. Vamos ver onde o juiz determina que seja. O escanteio, porque ela saiu pelo meio do gol ali. Ele pode botar para um lado ou para o outro. Determinou que a cobrança seja aqui na direita. Dijair vai para a cobrança. Tem jogador do Palmeiras que vai entrar já já. Se der contra-ataque tem dois do Palmeiras contra um só do São Paulo. Olha o cruzamento. Aperta o São Paulo. Chega o Wagner. Joga para frente. Luizão domina. Djalminha está livre do outro lado. Eram dois contra um. Agora são três contra dois. Luizão prendeu demais. Que jogar sozinho. A torcida vai o Luizão. Porque é a terceira vez que o Palmeiras vem com o maior número de jogadores. E ao invés de toca para um, toca para o outro. Cada um quer partir com a bola. Agora eram dois contra um só. Valber. Daqui a pouco o Rogério. Primeiro e com o jogador a menos o São Paulo vai para cima. André Luiz. Mauro Naves já disse aí. Daqui a pouco vai entrar o Rogério do time do Palmeiras. Miller. Aristissabal. Com o Miller. Botou na frente. Tocou para ninguém. Essa ele tinha que chutar em gol. Quis tocar para o Valdir. De um lado o Valdir estava do outro. Fernando Diniz. Para Flávio Conceição. Aí o toque outra vez para o Fernando. Para Luizão. Bordão saiu. Adiantou. Tomou a frente. Mas não evitou a saída de bola. É lateral. Globo e você. Tudo a ver. S10. Pela segunda vez. Picape do ano. Confirmando a alteração do Palmeiras. Mauro Naves. Vai entrar. Camisa 14. Rogério. Jogador de meio campo. Já participou de apenas dois jogos nesse campeonato. E vai sair Luizão. O artilheiro do Palmeiras. Que não marca há um mês. Ele tem seis gols. Não é o artilheiro nesse campeonato. O artilheiro de Jauminha. Mas do campeonato paulista. O artilheiro foi o Luizão. Mas é um artilheiro muito irregular. Marcou seis gols em apenas dois jogos. Três em cada jogo. Tira um homem de frente. Tira o seu atacante. Bota um meio campista. Já já o Falcão explica a alteração do Vanderlei Luxemburgo. Passamos aí dos 30 minutos. Um para o Palmeiras. Zero para o São Paulo. Gol de Rincon no primeiro tempo. André Luiz. O toque para Valdir. Faz o domínio. Ele entrou bem no segundo tempo. Encara a marcação. Bota na frente. Lá vai Valdir. Chega de trás. Wagner para tirar de qualquer maneira a Falcão. Vai querer sair com essa bola trabalhada de trás. Ele não sabe se o Rincon vai chegar. O Fernandinho vai chegar. Mas o Palmeiras vai ter mais chances de chegar trabalhando essa bola. Do que com o Luizão na frente. Que não estava bem no jogo. Você vê o Djalminha pedindo ali que o time se adiante para marcar a saída de bola do São Paulo. O Vanderlei do Luxemburgo fazia esse sinal para o Djalminha. O Vanderlei está achando que o Palmeiras está muito recuado. Aristizábal. Boa abertura para Cláudio. Aristizábal. Valdir e Miller na área. Lá vem cruzamento no capricho para Miller. Ajeitou para Aristizábal de bicicleta. Gol! O golaço é do São Paulo. Aristizábal de bicicleta. Ele ajeitou, deu a bicicleta quando o Marcos saiu. Ela foi mansa para dentro do gol. O colombiano saiu para o abraço. Aristizábal de bicicleta. Um grande jogo, um grande gol. Aí o Aristizábal para você ver por outro ângulo. Como ele limpa o lance. A bicicleta põe lá dentro. Depois do ataque do Palmeiras, olha o Djalminha. Vai para o chão, é falta nele. O Palmeiras toma o gol e vai para cima. 32, mas que jogo. Um grande jogo. Agora a expulsão aqui, hein, Galvão. Cartão amarelo, se for para o Pedro Luiz, ele está expulso. É porque ele já tomou um cartão amarelo. Vamos ver o Léo Feldman. Deve estar expulso o Pedro Luiz, hein. Vai ficar com 9 o time do São Paulo depois de ter chegado ao empate. A falta por trás em cima do Djalminha. Ele deve estar aí pronto para expulsar o Pedro Luiz. Está tirando o Pedro Luiz do bolo, é isso, Arnaldo? Exatamente. O Djalminha virou, partiu para dentro do gol e o Pedro Luiz, com as costas, parou a jogada. Daqui a pouco vai aparecer a repetição do lance. Você vê que o Pedro Luiz prende o Djalminha, não deixa o Djalminha em direção ao gol. Então vai ficando com mais um jogador, com menos um jogador, o time do São Paulo. E agora por reclamação, Galvão, o Aristiz Sábado acabou recebendo o cartão amarelo. Ele se iguala ao Miller, com 4 gols. É artilheiro também do São Paulo. Ele que é titular também da seleção colombiana ao lado de Rincon. E veja só, você viu pelo lance, o Djalminha estava indo para dentro do gol. Era o último homem, o Pedro Luiz puxou pela camisa, o juiz não tinha outra coisa para fazer. 33 minutos, 1 a 1, Aristiz Sábado fez de bicicleta, o Palmeiras tem a chance aí. Fica com 9 jogadores do time do São Paulo. Djalminha ajeitando para a cobrança. De Djalminha e Flávio Conceição ali para a cobrança. Todo time que resta do São Paulo na barreira. Vai partir de Djalminha, Zete muito preocupado. Pé esquerdo bateu, Zete cai para pegar. Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola, prazer maior que esse, só duas Coca-Colas. Aí as torcidas vibram muito. São Paulo, Axel primeiro expulso, depois Pedro Luiz tem 9. Fica tudo igual, 1 a 1. O Palmeiras estava atrás para jogar no contra-ataque. Vamos ver agora se o Palmeiras vai para cima, o que acontece nesse grande jogo, nesse grande clássico. Tudo igual, 1 a 1 e tem dois jogadores a mais em campo o time do Palmeiras. Flávio Conceição. Toca para ele, Velton. Ele tenta por entre as pernas do Aristizabon que fez o gol de bicicleta. Aí o Dijair. Galeano, mas já havia a falta marcada em cima do Dijair. Globo e você, tudo a ver. Itaú Cardi. Só ele tem um Itaú de vantagens. Aí o Miller. Mais a proteção. Chamam o André Luiz lá pela esquerda. Passamos dos 35, tudo igual, 1 a 1. E gols colombianos aqui no Parque Antártica, né? Brincou para o Palmeiras, Aristizabon para o time do São Paulo. Brincou no primeiro tempo, Aristizabon no segundo. Aí Fernando Diniz recebeu o cartão amarelo. Ele também estava pendurado. Não vai ser opção para o jogo contra o Corinthians. A coisa está ficando complicada, viu? Daqui a pouco vai ter time que não vai ter jogador para jogar. Lá vem o Palmeiras com dois a mais. Fernando Diniz domina. Tem a vantagem de dois jogadores. Bateu para o gol. Jogou para fora. Sai de baixo. As confusões de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. Aí a confirmação do cartão amarelo para Fernando Diniz. Se já era o melhor jogo do campeonato, ficou melhor ainda, Falcão. Pois é, Galvão. E o gol faz justiça ao São Paulo, que fez um grande jogo hoje. Agora fica difícil jogar agora. Nós temos com oito jogadores. Se o Palmeiras tiver tranquilidade, pode ganhar o jogo. Mas o Palmeiras sentiu o gol de empate do time do São Paulo. Falcão dizendo aí oito jogadores, porque são oito que ele tem à disposição no campo. Mais o goleiro, nove. Já existe uma ordem expressa do técnico Parreira para Valber e André Luiz manterem posição, não apoiarem tanto o ataque. Está aí o Valber. Faz o toque para o André Luiz. Parreira não quer mais que eles subam. O Valber veio para a posição original dele de zagueiro, no lugar do Pedro Luiz, que foi expulso. André Luiz no cruzamento. Wagner faz o corte. Tome bola para frente. O Valber escora de cabeça. O São Paulo vai para a luta. Ainda tenta ir para cima. Lá vem Palmeiras. Você viu ali pelo meio a jogada do Rogério. Ele faz o toque de lado. Flávio Conceição. Abertura para Eli Velton, que parte na velocidade. Aqui pela esquerda. Primeiro evita a saída de bola. Depois leva vantagem em cima de Alice Zabal. Cláudio vem em cima dele. Eli Velton toca na bola. Cláudio é escanteio que favorece ao Palmeiras. E haja preparo físico. Nós estamos com 37 no segundo tempo. E eles correm uma barbaridade. Domingo passado tivemos um grande jogo. Cruzeiro e Palmeiras. Hoje outro grande jogo. Quando os times são bons, o jogo é sempre bom. O Zé tinha saído de Alviametão. Ele teve que voltar para pegar a bola. Aí o Zé. 37 no segundo tempo. Tudo igual um para o Palmeiras. Um para o São Paulo. O Zé tinha saído para cortar o cruzamento. Voltou preocupado. Miller brigou pela bola. Dominou atrás o Wagner. Bota para frente. Fernando Diniz toca de cabeça. A sobra mais atrás é de Bordom. Ele descola o lançamento na frente para Valdir. Ele e a marcação do Júnior segundo. Falta do Júnior em cima do Valdir. Olha o Parreira gritando. Pede para acalmar agora. Calma, para, segura. É o Parreira pragmático. É o Parreira que a gente conhece. Ele talvez nem acreditasse mais que pudesse chegar no empate. O Vanellet não. Tem dois jogadores a mais que é o time para cima. Quer tentar a vitória. Mas quem vem agora é o São Paulo. Miller trabalha aqui pela direita. Olha a marcação em cima dele. Ele volta no Cláudio. Que já foi do Palmeiras. Toca bem para o Miller. Que também já foi do Palmeiras. Vem o Galeano. Toma ali a frente. Faz a proteção. A bola sai. É tiro de meta. Globo e você. Tudo a ver. Raider. De férias para seus pés. Use Raider. 38 e 25 no segundo tempo. Falhou o Cláudio. Sobra atrás do Dijair. Toca no meio. O Aristizabal. Daí para o André Luiz. No São Paulo expulsos. Axel e Pedro Luiz. Aí o André Luiz. Aí com o Valber. Faz o trabalho pela direita com o Cláudio. É isso que o Parreira queria. Calme para tocar a bola. O Palmeiras cerca para tentar sair rápido no contra-ataque. Rincon tocou na bola. O lateral é do São Paulo. Vamos já já chegar aos 39. Aristizabal. Outra vez Cláudio. Ele e Velton vem em cima dele. Ele tocou para Aristizabal. Faz a jogada curta com o Cláudio. Mais atrás para Dijair. Tentou a enfiada de bola. Tocou no Galeano. O Leo Feldman tranquilo ali. Marcando o toque de mão do Galeano. E a falta favorece ao time do São Paulo. O Bordom se apresentou para cobrar. Ele tem uma bomba o Bordom. Bate muito forte na bola o Bordom. Pega de esquerda. Pega com o lado de dentro do pé. Bate forte na bola. Daí o Marcos preocupado. Vai formando a barreira o time do Palmeiras. Leo Feldman determina a distância correta. Quatro jogadores na barreira que já se adiantou. Miller está reclamando disso. Para Dijair. Saiu. Lá veio o Bordom. Soltou a bomba em cima da barreira. Insiste Bordom. Outra vez com o Miller. Daí para Dijair. Jogou para a área. Para Valdir. Partiu para cima do Júnior Segundo. Ele consegue evitar a saída de bola pela linha de fundo. Lá o combate direto do Valdir com o Júnior Segundo. Outra vez a bola não sai não. O Júnior Segundo dá um tapa na bola. O lateral é do São Paulo. Quarenta minutos no segundo tempo. Tudo igual um a um. Num grande jogo no Clássico no Parque Antártica. Confira aí. Passamos dos quarenta. Palmeiras um, São Paulo um, Rincón e Aristizábal. Gols colombianos. Aristizábal briga por ela. Galeano vem, leva vantagem. A bola chega para Rincón. Tem Dijalminha pela direita. Tem Fernando Diniz pela esquerda. Tocou para ninguém na tentativa do Fernando Diniz. O Cláudio veio na velocidade. Toma de frente. Gira. A sobra é do Palmeiras. Elivelton livre de marcação. Sobra espaço para o Palmeiras. Tem dois a mais. Lá vem Elivelton. Descola o cruzamento. Ajeitou de Dijalminha. Cai na perna esquerda. Ele gira o corpo. Outro cruzamento. Chegou Flávio Conceição. Tenta abrir o espaço. Tinha que chegar batendo. Não chutou. Teve tudo para chegar batendo direto para o gol. Aperta o Palmeiras. 41 minutos no segundo tempo. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Pé direito. Abre espaço. Toca para trás. Flávio Conceição. Uma bomba. O Zete pegou. Pênalti. É pênalti. Fora do lance de bola. O pênalti cometido no Dijalminha. O André que puxou o Dijalminha. Os jogadores do São Paulo se desesperam. Dois jogadores expulsos. O Zete quer pular por cima do Miller para discutir com o Léo Feldman. Vamos já já ver a repetição do lance. É pênalti a favor do Palmeiras. Léo sai. O André puxou ali o Dijalminha. Olha só. O Flávio vem para chutar. Ali olha. Olha só. O Dijalminha querendo ir. E o jogador do São Paulo puxando, Arnaldo. Nenhuma dúvida. É precipitação. É afobação. Foi assim no lance do Axel. Aquilo lance sem perigo nenhum. Fez uma falta. Veja a repetição de novo. O goleiro vai defender e vai soltar a bola. O Dijalminha ia em direção. Foi agarrado. Veja ali no fundo. Está sendo agarrado. É pênalti. Foi fora do lance. Foi dentro da área. Com a bola em jogo é pênalti. Ele cumpriu a lei. É afobação. Não havia necessidade de agarrar. Daqui a pouco já o pênalti. O Parreira está irritado. O Globo e você tudo a ver. Kaiser. Um grande jogo pede uma grande cerveja. O jogo já está paralisado aí. Um minuto e meio. Isso quer dizer que não vamos ter muitos acréscimos. O Valber está sentado ali em cima da linha. Os jogadores do São Paulo não se conformam. Porque a situação do São Paulo. São Paulo perdia. Dois jogadores a menos. Chegou ao empate. O jogador se desespera, Falcão. Mas o perante ficou claro. Olha, o São Paulo fazia uma grande partida. O São Paulo estava bem no jogo. O Palmeiras não conseguia no contra-ataque. O Palmeiras errava muito. Mas naturalmente seria uma injustiça. E será uma injustiça o São Paulo perder o jogo. Apesar do Palmeiras ser uma grande equipe. Mas no jogo de hoje, o São Paulo foi melhor. Jalminha já fez quatro gols de pênalti nesse campeonato. E aí, nós já temos dois minutos para a cobrança do pênalti. Jogadores do São Paulo estão desesperados. Não permitem a cobrança. A torcida do Palmeiras fica aí pulando. Ansiosa, esperando a cobrança de Jalminha. Agora a bola vai ser posicionada ali. Ainda tem jogador do São Paulo que não se conforma. O Valdir vira as costas para o lance. O de Jalminha tenta permanecer frio para a cobrança. A parada é de Jalminha e Zete. 43 e 40. Finalmente o Léo Feldman consegue tirar os jogadores do São Paulo da área. Vai de Jalminha para a cobrança. 43 e 50. Segundo tempo, está tudo igual um a um. De Jalminha e Zete. A parada é de um contra o outro. De Jalminha na perna esquerda. Partiu de Jalminha. Bateu. Gol! É do Palmeiras! Djalminha com a categoria de sempre Artilheiro do campeonato Zete de um lado, bola do outro Aos 44, segundo gol do Palmeiras Djalminha com extrema tranquilidade Com muita categoria O Zete saiu para a esquerda A bola foi na direita Dois para o Palmeiras Um para o São Paulo E os jogadores do São Paulo Foram para cima do Léo Feldman de novo Antes do jogo o Arnaldo dizia Tudo acontece com ele, o homem é para raio É isso que eu ia dizer Você perguntou se ele tem azar Eu não digo que tem azar Ele tem a falta de sorte Agora é um para raio Por quê? Porque realmente com nove ainda teram pênalti E foi pênalti O jogador tem que ter muita cabeça fria do São Paulo Para poder suportar um pênalti desse A minha esperança é que eles tenham tranquilidade Para não provocar mais expulsões Foi o nono gol do Djalminha no campeonato Ele que é vice-artilheiro Atrás do Túlio Que tem dez gols E o vigésimo quinto gol do Palmeiras Que tem o melhor ataque da competição até aqui É verdade O Túlio fez quatro hoje Trigésimo nono gol desta rodada Em doze jogos É o recorde Nesse campeonato brasileiro Em doze rodadas Era de trinta e oito O recorde anterior Agora são trinta e nove gols Em doze jogos E lá vem o São Paulo É valente demais E vai a luta Quarenta e cinco e cinquenta Ele vai ter que dar aí uns três minutos Porque o jogo ficou parado muito tempo Só na cobrança do pênalti Mais de dois Lá vem contra-ataque do Palmeiras Diz Jalminha ligou de pé direito Que não é o dele Rincon botou pra frente O Zete sai do gol O Globo e você tudo a ver S10 Pela segunda vez Picape do ano Aí o Palmeiras Agora usa toda a vantagem que tem Dois jogadores a mais Um gol na frente Dois a um Palmeiras Vai a vinte e seis pontos Volta a liderança Fernando Diniz A saúde que o Bordão chegou Chegou com toda a saúde do mundo por baixo Pegou a bola Vamos ver Olha só Sorte do Fernando Diniz Que pegou a bola Aí o São Paulo Correu atrás O jogo inteiro Chegou o empate Com um gol de bicicleta O Palmeiras Foi lá Houve o pênalti Diz Jalminha Com categoria Dois a um Palmeiras E permanece o São Paulo Sem conseguir vencer O Palmeiras 23 anos Em Campeonato Brasileiro Aí o Dijair Confirmando o que o Mauro Naves Disse agora há pouco O Mauro Naves já disse O Túlio O artilheiro Com dez gols E o Dijalminha O vice-artilheiro Com nove O corte foi do Elivelto O Cláudio Que a bola no chão Tem a cobrança Agora é hora do São Paulo E todo pra área Lá pra ver o que acontece Valber Com o Cláudio Chegou o Rincon Fez o corte O lateral é do São Paulo 47 e 20 O juiz quer jogo Dois para o Palmeiras Um para o São Paulo Um grande jogo Sem dúvida o melhor Do campeonato até aqui Aí Valdir Mas o São Paulo Vai pra cinco jogos Sem vitória Vai complicar tudo A vida do Parreira Lá se bem que a diretoria Do São Paulo Já prometeu que dá apoio a ele Miller brigando pela bola Bonito toque Pra Dijair Tentou tocar Pra ninguém Sai Flávio Conceição De bicicleta Faz o corte Aperta o São Paulo Tá aí o Valber Fernando Diniz Em cima dele Ainda o Valber Outra finta Insiste Valber Pra frente Pra ninguém O Marcos pega Já já vem aí O Fantástico Com todas as suas atrações E depois sai de baixo Pra você Fechar legal o seu domingo Dois Palmeiras Rincon e Djalminha Um São Paulo Gol de Aristissabal Já vamos aí com 48 minutos E 15 segundos 3 e 15 Além do tempo regulamentar Fernando Diniz Vem buscar 2 a 1 Palmeiras Falta em cima dele Axel e Pedro Luiz Foram expulsos Torcida do Palmeiras Canta Diz que tá chegando A hora É a grande rivalidade De Palmeiras E São Paulo Djalminha Tenta o lance E Cláudio vai nele Pode ser considerada Boa a abitragem Do Léo Felde Marnaldo Foi regular Poderia ter evitado Alguns cartões amarelos Mas quanto as expulsões Foram corretas E esse pênalti Foi um pênalti infantil Do André Houve Pênalti Aí a falta Que favorece O time do São Paulo Grande jogo Né Falcão É infantil Até porque Eu acho que o Djalminha Não chegava na bola O Zé está muito mais Grande jogo Eu acho que o resultado Talvez o São Paulo Merecesse melhor sorte Porque foi um Vai lá Aí mergulha Júnior Segundo faz o corte O São Paulo Ainda vai à luta André Luiz A tentativa de tabela Briga por ela Aristizabal 49 minutos e 10 Ele vai até os 50 Nós tivemos muitas paralisações Duas expulsões Dois minutos parados No pênalti O São Paulo aproveita Acredita Cláudio arriscou Bateu por um gol Jogou direto pra fora O Miller Se desespera Que o Miller Estava completamente livre Pela direita Ao lado do Cláudio Tem tiro de meta O Palmeiras Tem jogador Do Palmeiras Caído O Gustavo Está caído Para ser atendido O jogo fica paralisado Falcão Complementando o Gavão Então o São Paulo Sai desse jogo Fortalecido Fez uma grande Apresentação Perdeu a verdadeira É o quinto jogo Sem vitória Durante Diniz Chutou por baixo O jogador do Palmeiras Aí estão Os dois expulsos O Léo Feldman Vai lá Fora do lance de bola Enquanto estava sendo atendido O Gustavo Dijair se estranhou Com o Fernando Diniz O Vanderlei Luxemburgo Dá uma bronca No Fernando Diniz Ele vai sair Ele vai sair junto Do Vanderlei Luxemburgo Aqui que está pagando Geral para ele O Dijair continua Discutindo ali Olha só Olha só Olha como o Vanderlei Está falando com o Fernando Diniz Ali Então a essa altura O São Paulo Fica com oito Em campo E o Palmeiras Com dez Três gols Três expulsões Muita emoção Cinquenta e um minutos No segundo tempo Tocou de lado O Rogério Domino Gustavo Que já está recuperado Ergue o braço O Léo Feldman Final de clássico No Parque Antártica Jogo confuso assim E a polícia corre logo Para dar proteção Para o juiz Djalminha e Rincon Para o Palmeiras Aristissabal Para o São Paulo Três gols